E aí galera, tudo bem? Estamos de novo aqui no DCS World AV8B Night Attack, também conhecido como Sierra. Estamos no mês de fevereiro pessoal, enquanto o Apache não chega, talvez chegue agora em fevereiro ou final do mês de março. Vamos refazer alguns vídeos do Sierra. Vamos fazer um lançamento da MK-20, bomba de fragmentação usada aqui no Sierra. É aquela bomba mais simplesinha possível, ou seja, apontou, lançou. É pra facilitar a nossa vida. Peraí, só carregar a missão aqui. A missão já vai começar no ar. Bora lá, let's fly. Beleza, beleza. Nosso alvo vai ser esse tangoça que tá numa esquina aqui, ó. Vamos jogar MK-20 em cima dele. Vamos lançar no modo CCIP. Vamos lançar MK-20 no modo CCIP. Master Arma, modo AG. Só pegar o mapa aqui. aqui. Beleza. Vou ter que colocar o pod lá pra saber onde o alvo tá, né? Não vou usar o laser. MK-20. Vou lançar, se não me engano, foto tem duas. Vou lançar no modo PR, CCIP e vou colocar o sensor lá no solo. Ou pode ir pra lá. Deixa eu ver um negócio aqui. Você não, você sim. Agora sim. Nosso alvo tá numa esquina aqui. Vamos colocar esse sensor aqui de mapa. Olha ele aqui, ó. Bem onde devia tá, numa esquina ali. Vamos dar um zoom. Vamos colocar em PT. Que ele tá, vai salvar pra mim automaticamente. Pega, pegou, pegou. Beleza, beleza. Vamos lançar no modo CCIP com essa configuração. Estou carregando duas. Esse é o nosso alvo. Coisinha simples. Vamos começar a descer. Vamos começar a descer. Vamos começar a nossa descida com 5 de TGP. O lançamento vai ser no modo CCIP. Só deixar algumas coisas preparadas aqui. Vai que tem alguma sebo com alguma arma no ombro lá, né? Beleza. Coisinha simples, né pessoal? Olha lá, travadinho, ó. Bora lá, vamos começar a descer. Tira a potência. Ok, descendo. Tá um pouquinho pra direita. O círculo redondo é onde era o meu waypoint. Onde tá o novo símbolo lá, que é uma espécie de lonsangulo. Onde tá o alvo. Vamos ver se não desce muito não, senão o tango vai querer cortar nossa asa. E ele corta mesmo, pode ter certeza. Bomba descendo. Jogar bem na cabeça do cara. Olha lá, o que é que eu falei. Bomba descendo. Vamos ver se dá pra ver. Ih, peguei, peguei, peguei. Peguei. Morreu? Acho que morreu. Dá pra ver aqui na tela aqui, ó. Vou dar uma passadinha rasa lá. Pera aí. Ali, ó. Pera aí, vou dar uma pausa aqui. Desc acuerdo. o terreno verde de manhãzinha você não enxerga bolufa nenhuma bem aqui ó no meio da tela vou dar um zoom aqui ó e olá e ela é deixa eu ver se tem um f7 aqui e ainda tá para destruir ainda só danificou mas já já ele vira bom e deu saudade em saudade morreu foi coitado saudado aqui não tem vez não a ex alia é um aqui na sombra o outro aqui o outro aqui e se tivesse umas três ou quatro opa se eu tivesse umas três ou quatro bomba esse aqui é o olho do dedo cara que fica de olho nos caras lá a fumaça atrás e se eu tivesse beleza pessoal coisinha sempre né só refazendo alguns vídeos aí só até uma parte chegar a o pessoal do do dcs parece que vai lançar ele no final do primeiro trimestre aqui é mais certeza que sim né e é naquele vídeo comete é que na postulada dava a entender que era no final de no mês de fevereiro né mas se você der uma vasculhada lá no fórum do dcs vai ver que oficialmente é no final do primeiro trimestre né ou seja janeiro fevereiro março até final de março para quem já esperou até agora parceiro e outro é um é um produto pré-lançamento né ou seja vão dizer vão lançar e vão continuar desenvolvendo eu só acho que quando lança esse estranho é tudo pronto né na pessoal né não né não pessoal raros produto aqui no dcs são lançados 100 por cento pronto por exemplo a 10 o a10 quando foi lançado ele veio pronto mas ninguém nem sabia que ele existia né era outro mundo né e outra já sofreu atualizações né esquece dá o joinha não pessoal não esqueça de compartilhar o vídeo que é o mais mais importante se vocês e compartilhar ajuda o canal leve-se bem agora no mês de no máximo março a parte tá chegando aí eu vou começar a fazer os ele valeu foi E aí